São agora 9h20 da noite Colocai o meu modelador no cabelo para amanhã Acordar com o cabelo pronto Até amanhã Bom dia, bom dia, bom dia Ainda tenho a minha alma a voltar para o corpo Vou me maquilhar agora Vou tirar isto do cabelo Os meninos já estão despachados Quer dizer, na verdade eu esqueci de vestir o Mateus É só verdade O Mateus ainda não está a desfachar Alô! Alô! Sim, bom dia! Bom dia! Hoje vamos para a minha mãe Tenho dentista às 2h Combinei com ela a tomar o bocadão almoço Portanto, são 20h para as 9h Portanto, a minha mãe Combinei com ela a tomar o bocadão almoço Tenho dentista às 2h A minha mãe tem mulheres às 11h E já não sei, já não lembro porque é que eu tinha para fazer Mas eu sei que tinha para todos Ah, tenho de ir ao Mercadona também É isso É o Mercadona Olhem como é que as minhas unhas estão Estão Estou chocada Desde que eu estou a usar o fortalecedor da clichê É aquele fortalecedor do dente de leão Vou tentar encontrar É este verniz que eu estou a usar para fortalecer as minhas unhas E depois, ó Só esta, coitadinha Eu tenho o resto das unhas Desta mão também tenho o resto das unhas grandes Só esta é que vou, ó Um corte E fica sem menino Portanto, tem que andar assim Aliás, assim Esqueça Isto de amanhã Isto de uma pessoa Não raciocina muito bem ainda Este é o resultado do meu modelador de cabelo O modelador mais largo Aquele que não encaracola tanto Super volume ao cabelo É para não ter cá um fixador Senão ele aguentava mais tempo perante o dia Mas está tudo bem Pelo menos eu vou sair de casa com o cabelo arranjado Depois, logo se vê O Mateus Por incrível que pareça Eu tinha deixado a roupa em cima Da cómoda E hoje decidiu vestir-se Já está vestido Vão vestir os casacos E vamos embora Eu hoje vou levar o meu casacão Portão ferido de caneco Deixa os bolos Está giro É bonito? É mamãe Sabe para quem comprou aquilo? Para pôr lá na varanda da tia de Natal Para vocês andarem a correr atrás das bolas no chão Para se cansarem É uma linda É mãe Andando aqui no almoço Hã? Compraste isto aonde, Bo? A Debi? A 6 aonde? Ah, também não ia ser muito caro Só giro Isto era bom para adormecer eles Porque eles ficam a olhar para isto Onde é Biazocas? O que é isto? O que é isto? Gostaste? São as luzes Que giro Bom dia Pequeno almoço Um cafezinho de máquina Um suminho de laranja Torradinhas Uva Tagerina E banana É bom Estás a ver café, Mateus? Hum? Vinha a morar? Então, já tomamos o pequeno almoço Minha mãe entretanto já saiu porque foi a fazer as unhas Vou ficar aqui em casa do meu avô a fazer o almoço A minha mãe a fazer jardineira mas eu não ligo muito a batata quisaba Então optámos por fazer feijoada Também houve um dia destes que me apetecia feijoada e eu não como feijoada em casa Mas o meu avô, a minha mãe e a Niti se vêm cá almoçar eles gostam de feijoada portanto Vamos fazer feijoada para todos e aproveitámos o entrecosto que era para fazer a jardineira Vamos fazer a feijoada Portanto eu estou aqui em casa do meu avô e vamos os dois fazer feijoada É só misturar É só misturar depois É só misturar depois Mesmo que tens de cozer duas horas Pá, isto está a pagar Acabou o gozo? Não sei, acabou o gozo Está a gostar de que a carne não fritava Sim, eu também passo assim, só que diz que é por tirar os gases do feijão Bom, como a feijoada foi à própria da hora O meu avô colocou aqui feijão catarino, acho que é catarino De molho com água a ferver e depois vamos deitar fora e voltar a pôr a água a ferver E depois vai cozer nesta panela elétrica Entretanto, a carne também já está aqui Eu vou baixar o volume Porque ela estava aqui a ferver agora A cerveja que eu tinha colocado aqui Tem a cerveja O refogado Um bocadinho de tomatada Nós não metemos muito Temperámos com sal Louro Alho Cebola E então um bocadinho de tomatada Neste caso não é tomatada É tomate frito Do Mercadona Vou-vos mostrar A embalagem do tomate é esta Chama-se tomate frito Chama-se tomate frito E nós usamos para isto até aqui Porque isto até é bastante concentrado Eu quando for agora ao Mercadona Ver se encontro isto Porque eu tenho quase a certeza que isto é do Mercadona Mas entretanto também já pergunto à minha mãe Agora vou começar a fazer outra gana só na boia E depois do feijão pedido aproveite a dar água para acrescentar isto Está Está? Está? Já tem lá para a mão É? Já está a mão É? Já está a mão E mais ouve-se Hã? Estou estando a uma árvore Sim Se for a panha toda a margem aqui Sua? É, é uma árvore grande mesmo Chega por aqui assim E grande, larga É uma árvore grande mesmo Olha só Então, o que é que a Markt a margem é? É uma árvore grande mesmo Está bem fechado? Metees sal no feijão, Bo? Hum? Metees sal no feijão? Epá, não. Lembrei-me agora. Não, mas depois já viste que depois me vai pôr aí. Pois. Isto ficou com pouca cor. Se calhar tenho que pôr um bocadinho mais de tomatão. Hã? Ficou com pouca cor. É-te um bocadinho colorado. Ou isso? Vão para aí. Está lá em cima ou? Isto? Sim. Olha aqui. Ah! Já abriu tudo. Ah não. É, é, é. Para se calhar não é assim não. Uma colherinha. Até se for com um bocadinho de suíto fica melhor. Fica melhor, não é? Vão para aí. Só pijeste uma cerveja. Só. Põe-se duas. Hã? Põe-se duas cervejas. Não é. Não tem muito caldo. Não tem muito caldo de suíto. Estão me acertando. Estão me acertando. Estão me acertando. Estão me acertando. Eu estou a saber do que não, deixa-te a ver. Esta burraça foi nova, custou quase 50€ e tem vez na verdade. Olha aqui. Está a abrir tudo? Está a bater o calor frio. Está mesmo sem sal. Está mesmo sem sal. Está mesmo sem sal. Eu tenho duas conchitas só. Não vais fazer sopa? Eu acho que chega. Acho que chega e vem. A mãe estava a dizer que eu tinha que fazer arroz. Só queria ver se estava bom de sal. Fiz para aquilo a colher. Não ganho dor. Já tem, já tem, já tem. Feijão sem sal, não tem graça mesmo nenhuma. Nunca cansei que me pudeste já pôr sal aí assim. Pronto, agora deixa-se ferver tudo. Entretanto, vou fazer o arroz. O arroz está aí com a colherinha. Está aí. Pode ser aqui não? Está aqui não. Vem. Está fechado. É. É. Pensava que o chaco já vinha novo chato. Não. Isso é uma... É rolos de como... 5 metros e de 15. Às vezes. Às vezes se eu tapo em... A tapo em promoção dos 15 metros. Com pro logo. Por 15 metros a 10 e depois. Pouco mais é e tem logo 10 metros a meio. Já está. Então, eu e o meu avô já tivemos a preparar o almoço, já está pronto, estava aqui agora no quarto da minha mãe para imprimir umas coisas porque o meu avô me pediu, porque ele faz licores, eu acho que já tinha comentado isto com vocês em algum vídeo, ele faz licores caseiros e é só para a gente aqui de casa, ele gosta de personalizar as garrafas e ele queria que eu imprimisse uns autocolantes que eu já tinha feito, a dizer que é licores do careca e depois tem nozes, tem ginja, ele quer de chocolate, quer de amêndoa amarga e de aloe vera, acho eu, só que não estou conseguindo imprimir isto. Este é de nozes, ele também queria de ginja, ginja, amêndoa amarga, ficou super conseguir saber que faço isto tudo no canva. Bem, acabei de sair do dentista Tive que passar na minha tia Vocês estão aí escondidinhas Que é para ver se o meu tal móvel vão cair Vou matar o móvel aqui duas vezes Vou agora ao Mercadona A ver se eu tenho lugar Estou a ver que aquilo está tudo deixando outra vez E vou... Vocês caíram outra vez Eu acho que vocês vão tentando cair outra vez Mas está tudo bem Vou-me enfiar aqui no estacionamento Do Mercadona A ver se tem estacionamento Porque eu acho Que está sempre cheio A não ser que sou eu A achar isto Que loucura Deste supermercado A sério Ainda por cima Eu acho que eles metem um pouco pouco estacionamento Para... Para as pessoas que aqui vêm Vou tentar estacionar aqui Ai... Ai... Aqui tem muito espaço para estacionar Isso, minha mãe Ou talvez vá estacionar deste lado Se calhar... Se calhar se acione deste lado Eu já ia lugar Não já ia lá fora lugar Eu gosto de deixar lá fora Mas... Vou deixar aqui Porque sim Então... Saí do dentista Foi à minha tia Ainda por cima saí do dentista E fiquei aqui com isto tudo Sem maquilhagem Que ótimo! Boa! Isto aqui está ótimo Esta luz está ótima Devia ter tido esta luz A bocado Então... Eu saí da minha tia Saí do dentista Fui à minha tia buscar Uma encomenda Da... Aliás É uma fronha Porque entretanto Tive mais encomendas E a minha tia Tinha aqui stock No gabinete dela Porque ela está a vender As minhas fronhas aqui E precisei de stock E tive de vir cá Resgatar o stock Entretanto Também no dentista Pedi para eles Me preencherem Mais dois dentes Do meu aparelho Desta semana Que passou Porque O aparelho De há três semanas Os dentes já não serviam Ou seja, eram pequeninos Portanto... Ai, eu estou a gostar desta luz Pronto Aquilo que me encomoda mais Vejo É aqui o dente Que está partido Que está cartado Que isto devia ser assim Assim Este dente devia estar aqui Devia ser acrescentado Mas Como eles já me mandaram Fazer os moldes Com este cortezinho Uma pessoa Tinha que ser diferente E então Em vez de me lhes arranjarem O dente até cá abaixo Ficar tudo direito Com este Ficar com este corte Que às vezes nos vídeos Não se vê mais Assim Quando estou a falar assim Parece que tenho a boca tarta Espera, está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem, não é mesmo? Estou a gostar do meu cabelo também Agora aqui Olhem para isto Vou agora ao Mercadona Comprar iogurte Se algumas coisas me faltam Negates Assim, se eu gosto E vou ligar a minha mãe Quer dizer, vou ligar não Porque eu estou a gravar com o... Vou ligar a minha mãe A dizer que eu estou viva E para ver como é que estão os miúdos Eu hoje vou fazer esta unha À minha tia Que é para estar com as minhas bonitas, não é? Porque isto vai demorar a crescer Isto não vai crescer até o Natal Não vai crescer só de uns anos E não vou andar aqui manca de um dedo Até porque eu gravo conteúdos E coisas com as minhas mãos Fica feio, não é? Então ela vai-me só acrescentar aqui uma unha Vou agora fazer as minhas compras Já vos mostro o que é que eu comprei O que é que a Aba está a fazer? Vou fazer o pão Mãe, o que estás a fazer? Tostas Tostas de quê? Mistas Tostas de isso Mãe 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 estás a chamar a mãe Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui Avó Entra Por favor Eu não gosto da água Água Está lá Abaixo da cama Não há água Isto está quase Faço mais um Ah esta luz está muito melhor é É Faço mais um Uma que? Uma tosta? Pode ser que sim Pode ser que eu espere Eu preciso de uma luz destas na minha cozinha Os meus caracóis mesmo sem fixador Eles ainda estão aqui Tostinho na mista de água Está bem boa Está bem boa Uh oh Fica a fazer nada Vai tira filha Vai tira filha Está quente Está quente Está quente Está quentinho Está quentinho Olha ali a lareira Está quentinho não é? Não Está quentinho Não Não assim está mais chiquinho Não te queima a mão Uma delícia não é? Uma delícia Vou pôr o cabelo A Bia não comeu quase nada a hora do almoço Está bom Bia? Gostinho na vista? Já comeram um chocolate que a avó teve? Ah A avó deu chocolate 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 Já não tem luz? Ah tem tem Olha o que a avó tem aqui no Pai Natal É o que? É o meu mês Os anjinhos Os anjinhos Os anjinhos Os anjinhos Mas eu não vi Que um anjinho E mais aqui Olha Caiu O anjito caiu Pronto O Rai Mago Que tão lindo Que um anjinho 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 É o boneco de neve É o boneco de neve Estou em giro Ele e a árvore natal E a lareira É a lareira É o boneco de neve O boneco de neve Que um anjinhos Que um arroz Tipo de neve Que um anjinho O boneco de neve É o boneco de neve Enviar Que um anjinho Código Trass Caitlin Já fui fazer a unha, linda, agora quando chegar a casa tenho que pintar, ou amanhã. E vamos agora ver uns sapatos ou umas botas, porque ela tem um jantar de Natal e precisa, quer dizer, ela não tem vestido, em princípio, mas não tem sapatos. Tudo bem, que ela se decide que não vai com aquele vestido, também não vai ter sapatos nem meu. Já vi isso. E da lá? Olá! Ela tem muita vergonha. Então, vamos aqui à ceia-seide, se não pegarmos no momento trânsito, porque eu dentro de 10 minutos, um quarto de hora, preciso de estar na casa da minha mãe, porque a minha mãe também tem um jantar de Natal. Eu sou a única que não tem jantar de Natal. Eu tenho empresa, a minha empresa, e não tenho jantar de Natal. O que é que eu vou fazer jantar de Natal? Os teus seguidores. Por isso, eu tenho que ir buscar os miúdos, porque a minha mãe, entretanto, vai sair para ir para um jantar de Natal. E são agora 7h05 e ela tem que estar lá às 8h. Duvido que as colegas dela vão para lá estar às 8h, mas... Ah, eu estou indo com as mãos apagadas. E pronto, vamos então ali até a ceia-seide. Não acredito que a gente esteja despachado antes de 7h30, em 20 minutos, porque há trânsito. É isso. E hoje estou a falar boi a cebinha de massa, porque eu tive a pôr o aparelho novo e ele é um bocadinho nada mais grosso. Então eu tenho para falar aqui um bocadinho. É isso. Então, minha irmã já comprou as botas escolhidas por mim praticamente. Ela queria uma coisa super clássica, tipo, nada a ver. Deixa-me tentar acender a luz. E então, estas são super precisas com as minhas. Mas a minha é de cano alto. E ela é de camurça, mas aqui é super maleável, de elástico. Elas são muito lindas. Não sei se vocês estão a perceber. É o melhor que eu consigo mostrar. Mas é super giro. Tem um salto, acho que um bocadinho nada maior que a minha. Mas pronto, elas são super confortáveis. De certeza. E foi 29,95. Agora com o desconto, porque senão era 40€. E pronto, botas escolhidas. Estou de volta ao meu pijaminha. Já estava com saudades. E ao meu robe também. Eu cheguei a casa e tive que deixar por os meninos a dormir, porque eles dormeceram pelo caminho. E ainda o Miguel está lá em cima com eles. Acabámos por dar um meio bronzito com um bocadinho de papa. Quem é pai vai-me compreender. Entretanto, já são 8,30. Porque depois tive que ir com a minha irmã. Como vos tinha dito, a buscar as botas. Ou encontrar algumas botas para ela ir ao jantar de Natal. E acabei por me atrasar. E também vocês viram que os meninos tinham comido tosta mista. Sei lá, era para aí 6,30. E como eles até comeram bem. Porque eles não têm comido nada do jeito por causa de estar assim meio doentinhos. Já fiquei satisfeita deles terem comido as tostas mistas. Para hoje mostrar tudo o que eu comprei no supermercado, no Mercadona. Gastai 43,19. São dois sacos. Sumo. Comprei um iced tea de pêssego. Comprei este shampoo de 1 litro. Eles cheiram super bem. Porque quer dizer, eles cheiram super bem. Quer dizer, os produtos do Mercadona cheiram bem. Mas ainda não tinha sentido este cheiro. Mas é frutado, portanto. Hummm. E muito idêntico ao cheiro. Quer dizer, eu acho que é a mesma coisa. Do gel de banho. Porque agora tenho o cabelo um bocado mais oleoso. Então eu prefiro gastar com um produto um bocado mais barato. E depois lavar com os produtos mais caros. É um conselho para vocês fazerem isso. Para quem tem o cabelo oleoso. E não gastar logo muito dos shampons de marca. Como eu não tinha nenhuma laca. Trouxe para experimentar esta laca extra forte. Também é do Mercadona. Trouxe logo esta grande. Que é de 400ml. Porque estava a 2€. Eu acho que é 2€. Olha, o shampoo foi 1,70€. Portanto foi super barato. A laca foi... Laca, laca, laca. 2€. E a outra laca. Muito pequenininha. A mais pequena que estava lá. Não compensava. Portanto compensava comprar a grande. Se ela é boa ou não, não sei. Mas compensou comprar a grande. 2 embalagens. Coitado deste pão. 2 embalagens de pão fatiado. Integral. Diz que é 100% integral. Eu comprei isto porque os meninos já sabem que gostam de comer este pão assim torrado. Eu estou-vos a mostrar as compras paralitórias. Porque eu não tenho isto organizado por sacos. Mas pronto. Este gel de banho. Este gel de casa de banho. Que eu também nunca experimentei. Este é o desencustante. Que é para tirar... Aquelas... Coisas assim, né? Sabem? E... Efeito anticalcária. Portanto, eu espero que... Pelo menos deite um cheiro agradável. E acho que era o mais caro que estava lá. Que eu pôr na sanita. Depois, comprei um abacaxi. Acho que eu vou comer a seguir ao jantar. 2 embalagens de queijo. Este é o flamingo. Vê se eu não me engano desta vez. Porque a última vez disse que isto era limiano e afinal era flamingo. 2 coisas de massa. Este é o de yakisoba. É o de soja. Porque eu comprei de frango. A última vez que eu tinha ido lá e não gostei. Não é não gostei. Não me identifica muito com o sabor. Lagartinhos. Que é uma sobremesa que o Miguel gosta. Eu tinha-vos dito lá ao meu avô. Que queria comprar isto no Mercadona. Então encontrei. Afinal, é mesmo do Mercadona. E isto é super concentrado. Portanto, eu gostei muito de usar na feisbada hoje. E rende. E depois, como eu não estou sempre a usar. Às vezes quando eu compro aqueles frascos. Começa a ficar com dolor. E eu depois não gosto muito. E às vezes acabo por deitar fora. E como é pacotinhos mais pequenos. Acho que facilita. Vou buscar o segundo sapo. Depois. Sempre que eu vou a supermercado tenho que comprar ovos. 12 ovos. As galinhas do meu avô não estão a pôr. E então agora tenho que começar a comprar ovos. Estes iogurtes fazem um sucesso cá em casa. Então, comprei duas embalagens destas. Que faz 24 iogurtes. Depois, o Miguel também gostou da última vez. Destes iogurtes do Mercadona. Comprei logo três. Duas embalagens nuggets. Porque nós que em casa adoramos estes nuggets. Estes são bem parecidos com os do Mac. E quem disser que não. Está errado. Depois, mais umas coisinhas de pescada. Que nós gostámos muito. O sabor é quase idêntico ao do Négat. Mas por dizer que aquilo tem peixe. O meu amaciador preferido. Para quem me perguntar é este. Este. Custa 1,81€ ou 1,85€. E depois acabei por comprar este detergente da roupa Marcelha. Porquê que eu comprei este? Porque eu tinha visto uma raparinha no TikTok. A dizer que o verde. Que é o de colore. Que é o que eu uso. É mais indicado para roupa branca. E eu não sabia. Então é isso que pode estar a causar manchas na roupa. Portanto, vamos testar este. Por acaso não sou muito fã deste cheiro. Que este aqui é mais indicado para roupa escura. E o verde para roupa clara. Se é ou não, não sei. Porque eu acho que ela viu no rótulo. Mas eu não me lembro muito bem. Onde é que ela tinha visto isso. Portanto, fica aqui a dica. Para quem quiser experimentar este. Este é mais indicado para roupa escura. Segundo a rapariga do TikTok. Depois vi também muitas pessoas a confirmar lá nos comentários. Que sim, era verdade. Portanto, é capaz de ser verdade. Vou agora jantar. E vou acabar o vlog hoje por aqui. Amanhã a mais. Amanhã vou ter que a minha mãe fazer as vias. Subscrevam o canal. Cliquem no gosto. Ativem as notificações. Porque todos os dias nós temos vídeos em dezembro. E é isso. Espero muito que vocês estejam a gostar de acompanhar os nossos vlogs. Que eu vos faça um bocadinho de companhia neste mês tão especial. Não se esqueçam que nós também temos os meus anos. Os anos do Miguel. Os anos do Mateus. Temos o Natal. Temos a passar a jantar, não? Temos muitos acontecimentos este mês. Então, vemos-nos amanhã. Um grande beijinho. Tchau, tchau.